MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissura, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. MÚSICA Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é, 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 é. Já voando estão, já voando estão. William Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro o meu Senhor. Eu hei de ouvir, a santa melodia, que lá está, cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os premidos, E lhes direi do meu prazer sem fim. Porque no céu não haverá gemidos, E o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encanto, Que nos terjeis do mundo em plena luz. E entoarei ali o hino santo, De exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito, Ao contemplar as multidões sem fim. Porque no céu meu nome está escrito, E o céu será de glórias para mim. No lindo céu verei os meus amigos, E meus irmãos, E meus irmãos eu venho de ver também. Sem mais temer, Tristezas e perigos, Eu estarei feliz no mundo além. Então serei o santo rei de mim, E viverei pra sempre ali sem fim. Porque no céu o gozo é permanente, E o céu será de glórias para mim. E o céu será de glórias para mim. Essa frase, Esta recomendação, Está na mensagem do profeta de Deus Para esta era, Cujo tema é almas encarceradas hoje. Esse apelo se deve A terrível experiência que ele teve, De ter sido levado na região dos perdidos. Agora veja, Antes de que essa moda moderna saísse, E das mulheres pintarem seus olhos, E com esses cosméticos, Quarenta anos antes, Quarenta é o número do juízo, Deus levou o seu profeta na região dos perdidos. E lá ele viu as mulheres, Como elas estariam daí quarenta anos. Viu os homens também, Como estão hoje. Mas, O apelo se torna dramático, Ele pede para que ninguém caminhe neste rumo, Porque, Ele mostra, Nesta mensagem, Que a mente humana não pode, De maneira alguma, Conceber, Ter uma ideia do que é inferno, Do que é a região dos perdidos. E ele viu a estas mulheres, Ali rangendo os dentes, E aqueles gemidos mais terríveis, E com seus cabelos cortados, Com seus olhos pintados, Com suas unhas grandes e pintadas, E roupas sumárias, E corpos que tinham sido entregues ao pecado, A inundícia, E homens, Que haviam se inflamado com homens, E coisas horríveis, Espíritos encarcerados. Você sabe que Jesus Cristo foi pregar aos espíritos encarcerados, Que rejeitaram a graça no tempo de Noé, Rejeitaram a salvação. O que é que está acontecendo agora, É a mesma coisa. Quando você vê esse povo, Estas mulheres e homens nesta condição, Você tem que se lembrar, Almas encarceradas hoje. Agora, Ele diz que, Cada homem tem que ser provado, Tem que ser julgado. E isto será no grande trono branco. Porém agora, Eles estão como num cárcere. Ele diz assim, Eu vi, Em visão, Ambos os lugares. E pela graça de Deus, Não digo isto para ser sacrilégio. E se não está correto, Que Deus me perdoe. Creio que tenho estado em ambos os lugares. Eu vi aos redimidos, Os bem-aventurados. E também tenho visto aos perdidos, E onde se encontram. Por isso estou aqui, Hoje, como seu irmão, Para exortar-lhes, A que fujam desse caminho, Que conduz ao abismo. Nunca caminhem nesse rumo, Nunca caminhem nesse rumo, Nessa direção. E além do mais, Você tem tudo para viver no caminho abençoado, Que conduz às alturas, Onde os redimidos estão em gozo e paz, Onde não podem pecar, Nem podem estar tristes, Porque ali não haverá nada mal. Eles são perfeitos. Tenho visto ambos os lugares. Ele foi, meus ouvintes, Em ambos os lugares. Ele foi na região dos perdidos, Mas também foi na região dos bem-aventurados. Ele foi na região daqueles, Que lavaram suas vestiduras, Que entraram pelo caminho, Que aparentemente, No presente, É um caminho antirrecomendável, Porque é estreito. Não dá prazer para a carne, Para a vaidade, A luxúria e o mundanismo, Mas eles estão num lugar, De gozo, De graça. Então, Surge este apelo, Da parte de quem foi, Em ambos os lugares. Aqui não foi quem foi, Para um grande seminário, Estudar o inferno e o céu. Não. É um apelo de quem foi lá, Levado por Deus. Numa êxtase. Por isso estou aqui hoje, Como seu irmão, Para exortar-lhes, A que fujam desse caminho, Que conduz ao abismo. Nunca caminhem nesse rumo. Agora, O além do mais está aqui. Se você pode viver no caminho abençoado, Que conduz às alturas, Onde os redimidos estão em gozo, Em paz, E não podem pecar, Nem podem estar tristes, Enfermos, Rangendo os dentes. Se você pode entrar por este caminho, Para que viver? Para que entrar pelo rumo, Tomar o rumo do abismo? Para que? Se Deus amou o mundo de tal maneira, Que deu seu filho unigênito, Para que todo aquele que nele crê, Não pereça, Mas tenha a vida eterna. Seja salvo deste abismo. Por que e para que, moça, Você se entregar a si mesma, Neste rumo do abismo, De almas encarceradas, De espíritos encarcerados. Ah sim, Já sei. Há doutores, Que dizem para você, Que você está indo para o céu. Mas isto não é verdade. São Paulo profetizou isto, Que não suportando a sã doutrina, Por terem comichão nos ouvidos, Amontoariam doutores para si, Estes doutores aqui são mestres da Bíblia, São teólogos, Doutores em divindade, Doutores em salvação, Doutores em escatologia, Em parousia, E tantas outras coisas mais. Paulo profetizou que eles seriam amontoados Pelas pessoas, Pela igreja, Para pregarem e ensinarem, Segundo as suas próprias concupiscências. Eles seriam assalariados, Para pregarem segundo, Aquilo que as mulheres querem viver, E segundo aquilo que os homens querem viver. Paulo em outras palavras, Fala isto em 2 Timóteo, Capítulo 4. Você pode pegar a Bíblia, E constatar. E vê se não é o quadro perfeito, Dos dias em que estamos vivendo, Doutores, Dizendo para almas encarceradas, De olhos pintados, De vida completamente contrária A palavra de Deus, Dizer que elas estão indo para os céus, E elas estão cantando em corais, Elas estão pregando o evangelho, Mas não sabem que são almas encarceradas, Encarceradas hoje. Mas a Bíblia está dizendo em Apocalipse, Capítulo 20, Mas os outros mortos não reviveram, Até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, Sobre estes não tenho poder a segunda morte, Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, E reinarão com ele mil anos. Isto fala da noiva, Isto fala dos elegidos, Dos prenetinados, Daqueles que deixaram de ser chamados Filhos da filha de faraó, Hã? Da grande igreja, Para sofrer um pouco de tempo Com os desprezados do Senhor. Mas eles são desprezados, Mas são propriedades do Senhor. Por serem do Senhor, São desprezados pelo mundo. Isto aconteceu com Moisés. Isto aconteceu com todos os profetas. Isto aconteceu com todos os apóstolos. Isto aconteceu com todos os crentes verdadeiros das eras passadas. Agora eu pergunto, Por que que o ninho da igreja hoje está tão macio? Quando da igreja das eras passadas foi tão espinhoso? Você pode meditar sobre isto? Miqueias diz, Levantai-vos e andai, Isto é o Senhor dizendo. Por que não será aqui o vosso descanso? Por causa da corrupção que destrói, Sim, que destrói grandemente. Mas aqui está um apelo, Não caminhem nesse rumo do abismo. Porque bem-aventurados são os que fazem parte da primeira ressurreição. Esses são aqueles que reinarão durante o milênio. Esses são aqueles que não amaram as suas próprias vidas, Mas antes amaram o testemunho da palavra. Esses são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, Desde antes da fundação do mundo. E suas almas estão clamando por ouvirem verdades como estas. Nunca caminem, isto é, nunca permaneçam Crendo em interpretações humanas, Em credos, em dogmas. Que não lhe tiram da prisão, da vaidade. Que não lhe tiram do mundanismo. Porque caso contrário, isto são simplesmente grades te prendendo, De fazendo uma alma encarcerada hoje. Almas encarceradas hoje. As almas não estão encarceradas por doença. Há muita compaixão pelos doentes, no físico. Mas ninguém, ninguém pode tirar este mal das almas. Ninguém pode entrar lá a não ser o Espírito Santo. E sujeitar as pessoas à natureza de Deus. Ao sistema de Deus. Agora quem conhece, na experiência, Quem foi levado lá como Jesus foi levado. Quem foi levado lá como São Paulo foi levado. Quem foi levado lá como o profeta desta era foi levado. E quem viveu lá como nós vivemos. Nós temos um apelo dramático. Saiam. Saiam deste caminho. Nunca caminhem neste rumo. Você não precisa. Você tem tudo para viver no caminho abençoado da palavra de Deus. Você tem uma mensagem. Você tem a palavra limpa e pura, você tem o leite sem mistura, você tem o alimento puro e sólido. Você não tem necessidade de andar rumo ao abismo. Você pode viver no caminho abençoado que conduz às alturas onde os redimidos estão em gozo e em paz. É, mas o apelo continua. Ele diz assim, então se alguém está me escutando, eu quase sou um ancião, não sei quanto tempo mais me resta, logo completarei cinquenta e cinco anos e pode que não me restem mais segundo a natureza. Eu não sei até onde chegará esta fita, porém, que nenhuma pessoa presente, os que ouvirem esta fita, nunca vá para as regiões dos perdidos. Você não pode imaginar quão horrível é o inferno. E suceda o que suceder, nunca esqueçam isto. Quanto às regiões dos santos, eu poderia dizer juntamente com São Paulo, coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem tem subido ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você está escutando a fita, pare o gravador e aí mesmo se arrependa. Se não é salvo, acerte com Deus. Eu estou lhes dizendo estas coisas por experiência própria. Sim, meus amados, ele foi levado nessa região dos perdidos sem êxtase. E quem está lá não tem nenhuma missa, não tem nenhuma reza, não tem uma vela que possa tirar. Nada pode tirar. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso se segue o juízo. Por isso São Paulo disse, Não quero, irmãos, que sejais ignorantes como os demais que não têm esperança acerca dos que morrem. Não há nenhuma intercessão depois da morte que possa tirar uma alma do inferno. A intercessão que pode tirar a alma do inferno é agora, enquanto você está vivo. Enquanto você pode parar a sua carreira. Pensar, raciocinar, meditar, se arrepender, confessar para a sua esposa, seus pecados contra ela, confessar para o seu marido, trocar de roupa, vestir-se biblicamente, falar biblicamente, andar biblicamente, caminhar biblicamente, trabalhar biblicamente, e de todas as formas viver escrituristicamente. Sim, há tempo de sair. Eu estive lá. Eu vivi lá. E há muitos que estão me ouvindo que viveram lá, sujeitos ao fumo, ao álcool, à prostituição, ao vício, à vaidade. Mas saíram, eles sabem que lá não há Deus. Lá não há Deus. Não há nada que possa fazer qualquer coisa por você depois da morte. Depois disso, você passará mil anos aguardando o julgamento do trono branco. Onde este mil anos? Mil anos no inferno, na quinta dimensão, no pesadelo. Programa doido este louco. Ao invés de estar falando da minha cura, está falando de inferno, é de angústia. O verdadeiro amigo é aquele que pode se pôr na brecha e gritar, há um buraco aí na sua frente, há um abismo na sua frente. Saia daí o quanto antes. Arrependa-se. Creia em toda a palavra de Deus. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo. Seja abençoado agora com esta bênção de Deus em nome de Jesus Cristo. e que o Senhor aceite seu arrependimento, agora, para sua glória e honra e para o alívio de sua alma. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74.501-970 Goiânia, Goiás O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Que doce voz tem, meu Senhor Voz de amor, tão terna e graciosa Que enche o coração da consolação Que só o crente goza Com o maior prazer de ouvir dizer Vem, meu Filho, vem escutar O que eu fiz por Ti, tudo o que sofri Na cruz pra te resgatar Chamou-me não só uma vez Tantas pé que eu triste e humilhado Pude após ouvir Pude então sair Das garras do pecado O que eu fiz por Ti, tudo o que sofri Vem, meu Filho, vem escutar Pra te resgatar Jesus me não deixa sofrer Sua voz me ensina o caminho De vencer o mal Com firmeza tal E nunca estou E nunca estou Sozinho Qual o maior prazer De ouvir De ouvir dizer Vem, meu Filho, vem escutar O que eu fiz por Ti, tudo o que sofri Na cruz pra te resgatar Junto a mim Junto a mim Junto a mim Vem andar Pois quero ver A beleza Do teu puro e santo amor Fala-me Fala-me, fala-me Qual fizesse um dia ali Na distante Galiléia Junto ao mar Deixa-me seguir A partir As marcas Que da areia Tu deixaste Quero orar Tal qual Fizeste Nos jardim A noites Hoje é fé, manil, toma pós minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e tão puro é teu amor. Amém. 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 Amém.